Como eu falei, né, amanhã tem final da segunda divisão e a nossa equipe foi conferir os treinos aí das duas equipes. No Força e Luz tem a volta de Chapinha e Cleiton, o time elétrico vai, olha, com força máxima. Um treino para fazer os últimos ajustes na equipe antes de encarar a partida mais importante da temporada. E que pode levar o Força e Luz de volta à elite do futebol potiguar. A gente está trabalhando, né, começamos a trabalhar desde terça-feira, né, para corrigir os detalhes que a gente vinha fazendo errado durante a competição. E para essa final, o time elétrico não vai entrar em campo com força máxima, já que acabou perdendo três atletas ao longo do campeonato. O atacante Chapinha, o meia Cleiton e o lateral Antônio Júnior são desfalques no elenco. Ele teve, montou um grupo bastante bom, né, com qualidade, então saíram três, mas entraram três que têm a mesma condição de fazer o mesmo trabalho que o Jermás vinha fazendo. Mas por outro lado, o comandante do Força vai contar com toda a agilidade do artilheiro isolado da competição, o atacante Edson Capa. O Capa, ele vinha de um longo tempo de contusão, né, ele voltou agora, né, e graças a Deus ele está dando a volta por cima, né. Como você falou, a bola está batendo, está entrando, a oportunidade que está surgindo para ele, ele está convertendo em gols. Foram seis jogos com cinco vitórias e um empate. A grande final será entre duas equipes que se conhecem muito bem. Mas para o técnico João Paulo, sempre dá para surpreender o adversário. Sempre tem o fator surpresa, né, nesses jogos, né, e esses jogos são jogos de detalhes, né. Então a gente, nosso grupo está bastante concentrado e confiante em fazer uma grande partida. Um jogo único onde cada detalhe vai fazer toda a diferença. E o comandante do Força sabe muito bem disso. No ano passado, bateu na trave, quando estava do outro lado, à frente do Alecrim. No ano passado, era outra equipe, era outro trabalho, né, outro ano agora, outra equipe, eu estou trabalhando. E a gente está bastante confiante, né. Eu acho que a gente quer que o final seja diferente do que foi no ano passado. Agora é uma nova disputa e para ele, sem favorito. Vai ser um jogo bastante disputado, né, e a equipe que aproveitar as minhas oportunidades e estiver mais concentrada vai conseguir o campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí